Olá, o empresário de sucesso já está no ar. Hoje nós vamos falar de coaching. Ter alguém que nos auxilia a seguir os nossos caminhos profissionais e pessoais certamente nos acrescenta muita coisa. Estou recebendo hoje aqui nos estúdios Anderson Cristofoletti, diretor do Instituto por toda a vida. Seja muito bem-vindo Anderson. Obrigado Mirelle pelo convite, toda a produção, equipe. É uma honra estar aqui com você. Imagina, o prazer é todo nosso. Para a gente começar, o que é ser coach? Ser coach é ser um anjo do bem que acompanha a pessoa que deseja chegar a um objetivo. Eu falo que ele é um treinador, ele é um pouco de mentor, ele é amigo, só que é um amigo diferente, que traz algumas ferramentas que vão te ajudar. Eu falo assim, quando você está no fundo do poço, ele te traz para fora, para respirar e quando você está aqui na superfície e quer ampliar, voar, ele também vai te ajudar a ter asas. E você tem uma metáfora muito boa da carruagem. Conta para a gente. Isso, eu gosto sempre de dizer assim, que ser coach é pensar naquela antiguidade, onde as pessoas chegavam até a carruagem e pediam para o cavaleiro, para o coach, me leve a tal lugar. Então você entrava na carruagem e você era levado, então, para um plano, para um local adequado, para um objetivo que você tinha. Então hoje esse coach funciona da mesma forma. Você entra nessa carruagem que é o método, né? E você é levado, então, ao objetivo, ao resultado que você deseja por esse coach que vai te acompanhar, que vai te orientar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia do Instituto. Bom, ele surge lá em 2004, quando nós, então, nos deparamos com um desafio, vamos assim chamar, de estar liderando um grupo de empresários numa entidade religiosa. E nós tínhamos, então, que orientar de alguma forma. Só que como contador já há 23 anos, eu tinha já uma experiência do que, principalmente, do que funciona dentro das empresas, o que não funciona. Uma experiência muito grande com pessoas que estão desempregadas e eu quero abrir uma empresa. E chega e abre a empresa, mas sem preparação, sem gestão nenhuma. Então, diante dessa responsabilidade agora de mentorear ou de acompanhar empresários, surge a necessidade, então, de desenvolvermos metodologias, métodos, ferramentas que seriam úteis e que funcionassem a esses empreendedores. E isso foi ganhando corpo, foi crescendo de uma maneira bastante interessante. E aí, comecei a fazer as formações. Buscamos formações no Brasil e fora. E isso nos trouxe agora a um conhecimento maior, a um desafio maior, que, então, nasce o Instituto nessa iniciativa de ajudar com mais profissionalismo, ajudar para levar esses empresários mais longe. Não só empresários, gestores, líderes. Pequenos empreendedores também. Isso, nós temos várias abordagens, várias ferramentas e várias metodologias que funcionam desde o microempreendedor individual até o CEO de uma empresa com grandes desafios. Era exatamente isso que eu queria saber. Quais são as linhas de treinamentos empresariais que vocês atuam hoje? Isso, hoje nós atuamos em duas linhas principais. Uma voltada à parte do empreendedorismo mesmo, a empresas, a pessoas jurídicas comerciais com focos em produtos e serviços, onde nós auxiliamos desde o pequeno empresário até os grandes com ferramentas de gestão. Nós acreditamos, pela experiência nos indica, que pelo menos sete gestões são importantes você dominar. E a outra linha é uma linha mais ministerial, voltada ao terceiro setor, às entidades religiosas, que muitas vezes ali são colocados como líderes de pessoas, líderes de departamentos, só que sem nenhuma instrução, sem nenhuma capacidade. Então, o nosso instituto pensou nessas duas áreas que hoje desenvolvem ferramentas para atuação, além de outras que a gente acaba complementando, como falar sobre coach de relacionamento, temos coach de moda também e assim por diante. E é incrível que quando a gente acha que falar de coach é somente para a parte profissional, como liderança, empreendimento, mas o que você falou é muito legal, de família, de relacionamento pessoal, que às vezes muitas pessoas não sabem disso. Exatamente. Isso vem de uma outra linha que nós também buscamos formação, que é a linha da capelania empresarial. Essa capelania, ela vai pensar, ele é um tipo de um coach, é um pastor, é um anjo mesmo que acompanha o empresário ou o líder, ele não vai tratar só de negócio, só de serviço, produtos, de resultado, ele vai tratar também de uma gestão de vida, ele vai tratar do relacionamento, da família, da parte da espiritualidade, ele vai ser um amigo, ele vai escutar, ele vai aconselhar, e ele também vai entregar ferramentas que auxiliem a pessoa a alcançar os resultados desejados. Anderson, vocês trabalham com várias conferências, né? Wake Up, Happy Couples, o P7G, entre outros. Conta para a gente o propósito e o objetivo de cada um. O objetivo de fazermos as conferências é proporcionar que, juntar pessoas, né? Num desenvolvimento pessoal coletivo, essa unidade de esforço, porque as dores, muitas vezes, das pessoas, elas são iguais. E quando você junta, você facilita o trabalho, porque as pessoas em comunhão, em unidade, elas se desenvolvem melhor. Então, as conferências, elas vêm nesse sentido para trazer um resultado específico. A Wake Up, nós trabalhamos com missão de vida, propósito de vida, espiritualidade, nós aplicamos algumas ferramentas que são exclusivas nossas, que vêm fazendo um diagnóstico de qual é a situação interior, do coração mesmo. Porque quando você resolve algumas questões do coração, o seu lado exterior, os seus relacionamentos, o seu externo, vai... Tudo é mais fácil, tudo caminha de uma maneira mais fácil. E você encontra felicidade, você encontra plenitude naquilo que você está fazendo. Então, esse alinhamento é muito importante, né? Achar o caminho, a missão de vida. A Wake Up vem trabalhar nesse sentido. Já a Happy Couples, ela trabalha na questão de relacionamento de casais, família, pais e filhos. Essa conferência eu faço junto com a minha esposa, a Vanessa Cristofoletti, que também é coach, coach de relacionamento, coach de moda. Então, a gente se junta num trabalho, né? Numa dupla. O meu filho também, ele acaba participando. Que legal, família toda junto. Família toda junto. Para nós proporcionarmos essa mentalidade de que a família é o alicerce, é a base. E aí vem outras conferências, como a Undertake, que tem a ferramenta P7G, que trabalhamos sete gestões que entendemos que são fundamentais na vida e nos negócios. A primeira delas é você ter estratégia, gestão estratégica. Sem uma estratégia, sem um plano de ação, você não consegue sair do lugar. Você até vai para algum lugar, mas você não chega. Você corre muitos riscos de não chegar com o resultado esperado. Gestão financeira, gestão administrativa, gestão do tempo, são questões que a sua agenda, você não pode ser escravo dela, você tem que dominar a sua agenda. O dinheiro também, você não pode ser escravo dele. Ele tem que vir até você e você fazer trabalhar. Para isso, você precisa de uma gestão administrativa, você precisa ter também a gestão da vida, a gestão do propósito, porque também se você não tiver um porquê você está fazendo o que você faz, não adianta você fazer, você vai ser sempre uma pessoa infeliz. Então, o P7G, ele traz esse diagnóstico de quais são as dores e aplica a ferramenta de gestão que você vai aplicar na vida e nos negócios. Então, essas são um pouco das conferências que a gente tem, tem a Prosperity também. Não é incrível, de tudo um pouco, né? Vai trabalhar a mentalidade, a mente pobre, a mente rica, porque as pessoas, às vezes tem uma filosofia que vem de berço, que a vida é dura, que não serve para ganhar dinheiro, que nunca vai conseguir, às vezes ele carrega esse mindset de dificuldade. E quando você ressignifica tudo isso e ela percebe que ela pode, que tem um potencial dentro dela, que as fraquezas podem ser eliminadas sim, é muito mais gostoso viver e é gostoso você alcançar resultados. Nós temos muitos cases de sucesso nesse sentido, pessoas simples. O meu case já é um exemplo para tudo isso, né? Eu saí lá da periferia, morando na última rua, perdi minha mãe com cinco anos, então uma vida muito difícil, tinha tudo para dar errado, né? E não tive nenhuma força mágica, nenhuma herança que me promoveu. Então, nós fomos construindo isso ao longo do tempo. E quando nós, então, descobrimos o coach, isso fez todo sentido para nós. O coach me ajudou a sair de onde eu estava, do completo zero, e chegar hoje, hoje a gente administra três empresas, uma entidade religiosa. Eu tenho um cargo, um mandato, né? Legislativo na minha cidade, então... Isso é prosperidade, né? Prosperidade. E as pessoas perguntam, mas como que você consegue fazer tudo isso? Aí entra o segredo da P7G, é gestão. O meu negócio hoje é gestão. Então, quando eu domino de gestão, eu faço com que todas as coisas ao meu redor se organizem, né? E um dos principais do P7G é você conhecer pessoas, você lidar com pessoas, você saber lidar com pessoas, porque pessoas estão com você o tempo todo. Sim, o relacionamento... Em casa, na rua, no trabalho, na escola. Sempre, né? Exato. Pessoalmente, profissionalmente. E quanto mais bem, quanto melhor você entender de pessoas, mais resultado você vai ter em todas as áreas da vida. E quando a gente descobre isso, a gente passa a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais querida, a gente começa a desenvolver alguns projetos nesse sentido. Então, e eu como uma pessoa, eu preciso sempre me melhorar para eu poder melhorar as pessoas ao meu redor. Confiança é a palavra-chave, Anderson? Eu acredito que sim. Uma das coisas que hoje tem sufocado essas pessoas é essa falta de confiar primeiro em si mesmo. As pessoas, elas confiam muitas vezes no médico, elas confiam no professor que lhe passa a informação, elas confiam no pastor, elas confiam no padre, mas elas não confiam em si mesmo. Ela carrega muitas vezes crenças, medos, traumas, ou até mesmo carrega um mindset que não possibilita colocar o potencial para fora. E a confiança está muito ligada em todas as áreas. Se você não tiver confiança, você não dá um passo, você não arrisca no negócio, você não se desafia a se desenvolver. É muito mais fácil as pessoas contarem histórias. Ah, eu não posso porque meu pai, minha mãe, ou contar, ou trazer as desculpas, porque eu não tenho dinheiro, porque ninguém me ajuda. Mas quando você confia em si mesmo, as coisas se tornam diferentes. Você busca ferramentas, você busca pessoas para te ajudar, você se desenvolve. E quanto mais você se desenvolve, mais você se cura. Quanto mais você se cura, mais você se conhece, ou vice-versa. E aí você automaticamente vai promovendo não só mais um trabalho. Na gestão do propósito que a gente trabalha, a gente traz assim, eu não faço só para vender um produto e serviço. Eu faço para trazer uma solução à humanidade, para trazer uma solução às pessoas. E ter transformação na vida de cada um. Então quando eu penso dessa maneira o meu negócio, eu passo a me relacionar com as pessoas com outros objetivos. Ah, mas o lucro, o resultado é inacreditável quando você apresenta uma história para uma pessoa. Quando você apresenta um objetivo maior do que o produto, ela não compra só aquilo, mas ela compra a sua ideia, ela compra a sua história, ela compra o estar com você, o torcer por você. Então é muito mais gostoso quando você tem essa plenitude. Então a confiança, acho que é a chave para você se desenvolver. Eu sempre digo assim para as pessoas, você não é tão pobre, você não é tão longe, não mora tão longe que não possa fazer uma diferença no mundo. É isso. Que não possa fazer algo grandioso. Começa que você vai ver que a própria vida, Deus vai começar a trabalhar na sua vida de uma maneira surpreendente. Abrindo portas onde estão fechados, trazendo pessoas para você se ajudar. Como exemplo, nós estamos aqui. Claro. Isso para nós é uma experiência incrível estar com vocês aqui e vem muito disso. Nós desenvolvemos um trabalho que é capaz de abrir portas. Eu me sinto aqui abençoado nessa hora por estar aqui participando também deste programa. Anderson, você junto com os treinadores do Instituto disponibilizam materiais onde as pessoas podem adquirir essa experiência online. Conta aqui um para a gente como é que funciona. Isso. Nós temos essa visão de que o mundo virtual vai ser muito importante daqui para frente e as pessoas hoje estão conectadas o tempo todo. Então nós hoje já temos algumas ferramentas que estão à disposição. Temos ferramentas até gratuitas, e-books gratuitos que as pessoas podem baixar, fazer diagnóstico, fazer planejamento. Nós temos livros à disposição e cursos online também. Legal. Sem desculpa, né? As pessoas não podem dar desculpas. Não tem mais como. Quer crescer, você tem hoje o Instituto Porto da Vida que fornece várias ferramentas, vários treinamentos para que você possa alcançar objetivos grandes. Eu falo assim, só procura a gente quem quer ser grande, quem quer conquistar algo maior, conquistar resultados extraordinários e ilimitados. Então temos algumas ferramentas importantes para ajudá-los. Legal. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Instituto, tem algum site? Isso. www.portodavida.com, que é o site do Instituto, da parte empresarial www.p7g.com.br e da parte do coaching ministerial www.umavidaquedeusdeseja.com Muito obrigada, Anderson Cristofoletti, por estar aqui com a gente, por trocar essa ideia e compartilhar tantas coisas boas. Espero que os nossos telespectadores tenham gostado também. Eu que agradeço essa experiência. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. A todos vocês, meu muito obrigada por ficar aqui conosco. E a gente se encontra durante a programação do Empresários de Sucesso. Até lá! Legenda Adriana Zanotto